Olá, muito prazer! Meu nome é Aline Gutierrez Avatin, sou artista e empreendedora, criadora da Liz Artes e Mosaicos. E hoje eu quero apresentar para vocês mais um trabalho, essa fênix para decoração externa, feita totalmente em pastilhas de vidro. A simbologia da fênix é bem conhecida em diversas culturas. Ela representa o renascimento, a imortalidade e a invencibilidade. Ela é retratada como uma ave sagrada, que se ergue das chamas e renasce das suas próprias cinzas. Essa é a fênix, que conserva o seu significado de ave mítica e o seu simbolismo de pássaro da ressurreição. E, finalizando o vídeo, eu deixo uma frase para reflexão. Sejamos como a primavera, que renasce cada dia mais bela, exatamente porque nunca são as mesmas flores. Clarice Lispector Você pode encontrar Liz Artes e Mosaicos nas redes sociais e agora também no Youtube. Abraços e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!